Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E, meu, eu tô pensando em começar logo, logo a série do Saruto, galera Então, se você quer a série, mostra deixando o seu like aqui no vídeo, porque é muito importante mesmo, beleza? E vamos fazer o seguinte, ó, se o vídeo chegar a 20 mil gosteis, eu começo a série, mano, o mais rápido possível, galera Eu já tô fazendo o roteiro, o mapa, então, mano, fiquem ligados, beleza, galera? Bom, vai passar uma intro aí, galera, depois da, tipo, agora, se você quiser, pula pra um pouquinho mais pra frente do vídeo Porque é muito importante a inauguração da loja aqui em Londrina, galera, a loja Yoga e Massa Então, eu conto com todo mundo lá dia 22 desse mês, beleza? Quem for de Londrina região, mano, eu conto com vocês, o evento é totalmente de graça, beleza? Então, dá uma olhadinha na intro aí, que ficou muito legal, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! E aí, galera, oi, gente, hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yoga e Massa no Shopping Norte, Londrina Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja Isso mesmo, dia 22 do sete desse mês de julho, estreia a melhor loja de todas Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gostamos, olha Mostra reverso pra eles Tá bom, vou mostrar Você quer mais? Então, venha conhecer a nossa loja E também tirar fotos com o Iferoz, que é o nosso grande criador Isso mesmo, conto com todos vocês lá Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós tamo junto, família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso contar com vocês Amo vocês! E aí, eu me amo e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas E é isso mesmo, como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido Porque vai ser histórico Uhul, vai tá um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do shopping art, né? Vai, Wii, mostra! Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando, você já vai ver a floresta encantada E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas Isso mesmo, a super loja Yogmaster! E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração Em todos os produtos da loja Todos, exatamente todos Vai ser no dia 22 desse mês Do mês 7 E vai começar às 2 da tarde Vai até às 8 da noite Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça, não tem como ser melhor que isso No Shopping Norte Em Londrina Aguardamos todos vocês lá Amo vocês e bora pro vídeo! Ai, nossa Ai, aquela forma ontem Ela me deixou muito cansado Mas, nossa É a primeira vez em muito tempo que eu acordo normal Que eu acordo na minha forma normal Ai, que alívio Eu consigo voltar nela agora Como assim eu consigo Levitar nessa forma? Eu chego a só conseguir naquela outra forma Ai, meu Deus Mas, ai Ai, isso gasta muito de chakra Ai, isso é... Agora eu sei porque meu pai não usa isso toda hora Porque isso gasta muito Oi, tio Sasuke O que você tá fazendo aí em cima? Ai, meu Deus Como que eu vou te explicar isso? Eu consigo meio que levitar nessa forma também, tio Sasuke É, mas você percebeu, né? Ai, eu sei que eu não posso usar isso toda hora, né? É Tá gastando muito chakra, né? Ele não pode usar isso toda hora Tá, tudo bem Então você viu? Olha a minha forma Hum, hum Quem tá bonitão de novo Hum, 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 hum Ai, não é mais roxuruto agora? Ai, ainda bem que não Mas eu tenho que aprender a te controlar aquele poder de novo, tio Sasuke Mas você consegue entrar e sair dessa forma quando você quiser? Da forma que o Ramona me deu? É É lógico que eu consigo Consegue mesmo? É lógico que eu consigo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou te pagar um sanduíche Ó, vou te deixar essa vez Um cheeseburger Se você conseguir entrar na forma rapidão Vamos ver Tá, tá, vamo lá Pronto Lógico que eu tô na forma sim Não tá, não Sem cheeseburger Ah, não, tio Sasuke Eu acho que é esse seu renegando que tá estragado, viu? Que meu renegando tá estragado o quê? Eu consigo ver muito bem Eu acho que esse seu renegando tá precisando de óculos, hein? Está estragado, vai Estragado, vem Vem, vem, vem Tá Tio Sasuke, cê tá sentindo Uma energia diferente É, eu tava pensando que era do Saruto, né? Mas falando bem Não, mas eu tô sentindo Você não tá sentindo Pensando bem, então Eu tô vendo Só que não é mais Não é só uma energia São três Eu tô sentindo uma coisa Esquisita, não sei Essas energias O que que será que é Ah, meu Deus Meu Deus O que que é isso? O que que é isso? Que que Tio Sasuke, o que é aquele negócio? Que monstro é esse? Isso Isso é um justo de invocação, tenho quase certeza Ah, não Não, 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 não Não pode ser Meu Deus do céu Tá Agora eu precisava daquela forma azul Eu não tenho Mas como que eu vou derrotar isso? Tá Ai, tá Eu vou entrar na minha forma azul O Sasuke Não, 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 não Boruto Por que não? Eu preciso entrar Olha aquele monstro Boruto, a gente tem que gastar o mínimo de chakra possível Se você acabar usando tanto chakra assim Você vai acabar morrendo Com esse chakra azul Ah, então Da Kurama eu posso usar, né? Sim, da Kurama tudo bem Mas só quando você aprender a controlar tudo certinho Você vai poder usar Que vai ser o último caso Tá Tá bom Como que a gente vai derrotar isso daqui? Meu Deus Vai, vai, vai Meu Deus, ele é forte, Sasuke Ele é forte Meu Deus Meu Deus O que 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 você fez? Eu derrotei Meu Deus Tem o Tutsuki, Tutsuki, cuidado Você tá muito forte Só nessa forma aí já Acho que você tá acostumando Cuidado, Tutsuki Cuidado, cuidado, cuidado Ai, meu Deus do céu Vocês não tão mais fortes, Tutsuki Vocês não são mais tão poderosos Vocês não entendem isso? Esse daqui Ele é fortinho mesmo Vai, Tutsuki Una a sua forma toda Ai, eu tô tentando Eu não vou usar Eu não vou usar aquela minha forma agora, não Ai, tá bom Mas vamos derrotar isso Se a gente não derrotar A gente tá ferrado, Tutsuki Vai, vai Meu Deus Eu tô ficando irritado Eu vou entrar nessa forma azul, Tutsuki Não, eu acho que eles tão ficando Eles tão ficando mais fortes Eu acho Esses caras Será? Eu acho que eles tão ficando mais fortes Ah, Tutsuki Muito bem Pronto Aquilo era uma invocação, será? Eu acho que era um justiço de invocação Aqui, Tutsuki Meu Deus Será que tem mais pelas caixas? Meu Deus, tem ali Tem ali, Tutsuki Tem um da Cana Vila Realmente Olha aqui Ah, não, 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 não Não pode ser Tutsuki Meu Deus Meu Deus, tem mais um ali atrás Olha ali, olha ali Eles tão realmente atacando a vila Tutsuki Tutsuki Você fala que o teu forward também derrotou ele Super fácil Ah, lógico, né Eu também não vou ficar pra trás de vocês Mas Eu quero guardar minha forma final Só pra o Kawaki Mas eu acho que isso daqui é só um aviso Acho que não é a guerra ainda Eles tão muito pouco Eu acho que eles não Não tão querendo fazer a guerra ainda Acho que isso aqui Acho que isso é a ponta da cauda da cobra Eu acho Quando chegar ao meio Eu quero ver quanta coisa Meu Deus, olha lá mais pra frente Tem mais lá Tem mais Ai, meu Deus Esses caras tão irritando Vocês não vão destruir Konoha Eu já falei isso Vocês tão me irritando Vocês tão me irritando Vocês não vão destruir Konoha Nem que eu tenha que acabar com Um por um de vocês Que raiva Nunca vi Vai, vai, vai Derrota esse cara Nunca vi esses caras Ficarem entrando na minha vila Acho que Eu odeio esse Kawaki Mas tá Por que eles tão mandando esses caras aqui, Tutsuki? Tem mais Eles tão atacando na bairra à frente Tão mesmo? Eu vou tentar cuidar daqueles lá Tá, tá Tá, isso daqui já era Tá Ai, tem mais um ali Ai, que droga Que droga Volta aqui Ai, eles são muito rápidos, Tutsuki Ai, eu tô tentando voar por causa Isso gasta muito chakras Isso gasta muito chakras Mas parece que eles não tão atacando Olha, eles só parecem que tão de um lado pro outro Verdade Mas por que que eles tão aqui? Alguma explicação tem, Tutsuki Ai, eu não acredito Eu tenho que treinar muito meu chakra ainda Alguma explicação tem porque eles tão aqui Por que? Você tem alguma ideia? Eu acho que eles Ai, meu Deus Como que eu vou falar isso? Eu acho que eles tão aqui distraindo a gente Tutsuki e você Pra ou pegar o saroto Ou pegar o meu pai Porque eles querem o chakra dos dois Ai, meu Deus Quer ir lá ver? Ai, não sei Será que eles tão bem? Eu tô conseguindo sentir o chakra do meu pai aqui E se não for eles? Outra coisa Que eles queriam roubar Não tem alguma coisa que eles podem roubar? Ai, o que, Tutsuki? Ai, meu Deus Será que... Pera aí Aquelas células do Hashirama já foram usadas todas? Eu acho que não Eu acho que ela... Ai, que o Lá tá me irritando Eu acho que não, né? Porque as células dele Um monte de gente tem Até meu pai tem Vocês tão roubando elas? Será? Aqueles caras do... Será que a gente eliminou todas aquelas pessoas do Danzo? Ai, meu Deus do céu Cada vez que a gente derrota o inimigo Vem outro de suas Eu acho que é impressionante isso Estão tudo junto Sai daqui sua golinha A gente não vai conseguir derrotar isso Sério mesmo? Vocês já perceberam que isso aqui não são Invocações normais São invocações... Invocações híbridas, né? Como assim? Tipo... São criadas em laboratórios essas invocações Isso é possível? Sim Tem pessoas criando Olha isso aí É uma galinha com um dragão Eu não quero ouvir isso Eu quero derrotar isso Isso daqui tá me irritando Muito rápido Ele vai destruir tudo a vila Meu Deus do céu Mas eu acho que ele não tá atacando Por que, será? Não sei Ele só tá rodando por enquanto Ai, eu não consigo derrotar ele Tô ficando irritado com isso E se for só alguém que tá observando a gente Isso aí Isso é verdade Ai, eu acho que essa lista tá boa Das pessoas que podem ajudar a gente Na guerra Eu acho que é os únicos ninjas Que realmente podem fazer alguma coisa Deixa eu ver se eu posso colocar mais alguém Ai, eu acho que só... Ai, meu Deus Tá faltando um ninja Ai, meu Deus Quem que é agora? Vamos falar que eu tô tendo um ataque agora também Ai, é você Que susto, tio Sasuke Nossa, tava uma chuva agora há pouco, hein Eu tava tudo molhado aqui Ai, eu tava fazendo uma lista aqui, tio Sasuke Ai, tá bom Deixa eu ver Que lista é do que? Tô falando nisso Ai, eu acho que é as pessoas que tem capacidade de ajudar a gente na guerra, ó Vê se você sabe de mais alguma Pelo teu jeito, pensava que era a lista de compra Ai, lógico que não Eu tô só pensando nessa guerra agora, tio Sasuke Ai, ele pensou em mim primeiro Tá, tudo bem Tá Eu acho que é os ninjas que conseguem fazer alguma coisa contra os Osotsutsuki Nossa, o Kiba? Você botou o Kiba aqui? Ai, querendo ou não, ele é mais forte que muitos ninjas, não só é? É, verdade Tá, beleza, ok Ok, tá, tudo bem Eu vou fazer o seguinte Sabe o que eu vou fazer? Ah, eu quero Eu vou atrás de alguns ninjas que há muito tempo atrás me ajudaram quando eu era mal, entendeu? Mas eles vão me ajudar agora também As ninjas que te ajudaram quando você era mal? É, quando eu era da Katsuki, quando eu era um ninja renegado, entendeu? Não me diga que você vai chamar aquela... Ai, ninguém sabe disso, só eu sei Ah, é aquela pessoa que tinha o óculos assarada Isso mesmo, ela mesmo Mas ela não é do meu clã também? Ela não é uma Uzumaki? Sim, por isso mesmo, eu vou trazer todo mundo, entendeu? Relaxa Mas eles são fortes, eles conseguem fazer alguma coisa contra a... São, são todos poderosos, todos estão treinando também, né? Ninguém vai ficar parado Ninguém fica naquele estado Tá, a gente tem que avisar as outras vilas também A Vila da Chuva, a Vila da Névoa, todas as vilas Tá, tudo bem Falando nisso, eu tava vendo teu correio aqui agora um pouco, né? Eu tava vendo, né? Então daí, caiu uma coisa... Eu vi uma coisa aqui que era pra ti, Boruto, ó Pra mim? É, eu tava vendo teu correio sem querer, tá ligado? Por que você tá vendo as minhas coisas do correio? Não, não é porque eu fico vasculhando se tem alguma coisa de outra menina, assim Se tá traindo a sarada, não é por causa disso Mas, mas, pode ver Vem aqui agora Por que você acha que eu tô traindo a sarada? Não, eu nunca pensaria isso Eu nunca pensaria isso Por que você acha que eu tô traindo a sarada? O que ela mandou você fazer? Vai, vem aí, mensagem aí Ai, cara Tá Gostou das invocações, Boruto? A guerra está cada vez mais próxima Se você quiser salvar sua vida e todo mundo que você ama Você vai ter que viver na minha dimensão para sempre Ou então o mundo do Shinobi já era Boa sorte, Boruto, você tem poucos dias O assinal do Kawaki O filho da mãe tem a coragem de me mandar uma carta falando isso Como assim? O que que deu? O que que aconteceu? Deixa eu ver a carta O Kawaki quer que eu vou morar na dimensão dele pra sempre Pra me salvar o mundo Pera, é a mensagem do Kawaki? É, ele tem a capacidade de mandar uma carta ainda Ah, meu Deus Eu não acredito Ele colocou Ah, foi ele que colocou Ah, lógico, né? Que ele ia colocar a casa de invocação E ele quer que você more na dimensão dele Pra sempre Ah, 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 ah Ai, meu Deus, Boruto O que? Ai, meu Deus A gente vai ter que derrotar esse cara de uma vez Ele não para de infernizar a nossa vida Ou então... Ai, vamos Ou tu quer que ele destrua de uma vez a vila De uma vez por todas Não, mas... E se eu for realmente morar na dimensão dele Não, tu é louco Precisa ter uma guerra Tu vai desistir de tudo agora Por causa... Ó, a guerra A guerra tá no pontinho pra estourar E tu vai querer desistir de tudo pra morar com ele Eu não vou morar com ele Vou morar na dimensão dele Onde o meu pai tava aquela vez Ah, então é assim Já sei quem... Tá traindo a sarada com o Kawaki, né? Não Vou falar pra sarada Vou falar pra sarada Ai, meu Deus do céu Não, mas... Tá, eu não vou fazer isso, mas... Se bem que era uma boa, né? Não sei Não, ah... Boruto Que história é essa, Boruto? Você acha que eu não devo fazer isso? Lógico que não, né, Boruto Ai, tá Ai, tá Então eu não vou fazer isso Mas a gente tem que derrotar ele logo, Tshusasuke A gente tem que derrotar ele muito logo Eu tenho que dominar o meu modo azul completamente E também o poder de Ramura Tá, hoje mesmo eu vou atrás dos ninjas Vou esperar passar esse temporal Que tá vindo do nada, às vezes E eu vou ir lá Tá, e mais uma coisa Boruto Vou te contar porque eu sou um amigo teu muito... Há muito tempo atrás, tá? Ai, meu Deus O que eu fiz agora? A sarada tá pensando que você tá traindo... Ela Por causa que faz muito tempo que você não visita ela Quê? Ela tá achando isso Ela fica falando Vai ver, vai ver se o Boruto não tá fazendo alguma coisa Vai se ele não tá saindo da ilhinha Vai lá ver o Boruto Vai lá ver, vai lá ver Mas por quê? Só porque faz tempo que eu não vou visitar ela? O Saruto só é cuidado pelo avô Não sei o que lá E tudo mais Mas ela tem que entender que eu tô ocupado com esse negócio da guerra Ela tá achando que você tá traindo ela Mas eu não tenho nem tempo de pensar em trair ela Ai, meu Deus Tio Sasuke, você podia me dar uma maldita também, né? Ai, choveu de novo Falei que é o temporal, eu falei? Eu não falei que tá no temporal? Você tem que falar pra ela que eu também tenho que me preocupar com a guerra, né, Tio Sasuke? Ai, eu entendo Eu entendo isso Mas eu já falei pra ela Mas ela fica me infernizando o dia inteiro Falando Pai Vai lá ver o Boruto Se ele tá traindo eu Ai, meu Deus Nunca vi uma pessoa como ela Mas tá Eu vou lá conversar com ela depois, tá bom? Tá bom, então Tá Vai lá chamar os lindos, então Pra gente precisar organizar isso muito urgente Vou chamar O Saruto tava esperando aqui atrás Falou Tchau, Boruto Saruto, vamos comprar sorvete Ai, meu Deus Agora mais essa da sarada Tá, mas tudo bem Então tá organizando as coisas Então Os lindos vão vir pra cá E a gente vai ter todo mundo reunido Pra finalmente Tentar derrotar essa guerra Mas Ai Ai, eu preciso